e voltando aqui com mais um vídeo pessoal boa tarde só tô descendo aqui o pico do jaraguá eu subi a pé né 1130 metros de altitude se não tiver enganado eu tô descendo aqui a pé pessoal subi a pé e tô descendo a pé tô registrando para vocês aqui ó e olha essa paisagem aqui linda aqui pessoal eu vou descer a pé lá embaixo eu vou chamar o Ubi lá embaixo legal pessoal você que nunca veio aqui venha fazer uma visita aqui no pico do jaraguá é legal aqui beleza você vinha não se arrepende não com a família aqui né visitar aqui tô descendo a pé caminhada faz bem né pessoal tô descendo aqui que tiver chegando aí no canal já vai se inscrevendo aí deixando o like aí para nós né o pessoal só sobe de carro tá vendo aí ó só eu que subi a pé né mas o pessoal só sobe de carro ou de moto e a gente tem coragem de subir na caminhada né mas caminhada faz bem para a saúde e o sol hoje aqui em São Paulo pessoal tá quente viu tá 30 grau aqui em São Paulo hoje eu escolhi o dia errado para vir para cá tá quente demais mas dia frio é bom cara vir para cá assim temperatura 20 graus aqui é a темперatura 20 graus aí o peço só SABO de carla aqui ó eu tô subido de nada aqui ó a daí a pessoa para chegar lá um em cima da do do pico é uma caminhada muito boa E nãoี sorte bom você sombi Não motoqueiro aí vindo e eu tô descendo graças a Deus tô descendo é um pouco cansado né caminhada é uma caminhada de 4km né não é brincadeira não é uma paisagem aí ó já vão aí compartilhando aí quem estiver assistindo o vídeo aí com a família com os amigos aí para fortalecer o nosso canal aí o canal Danilo dia a dia bota esse canal para subir aí pessoal deixa like para nós aí vou descendo se der certo para semana pessoal vem aqui gravar uns vídeos nas trilhas mas tem que vir cedo às 8 horas da manhã já tá aqui vamos descendo hoje tudo foca né foca lá na empresa decidi vir gravar vídeo para vocês aí do canal aí fazia alguns dias que eu não tinha gravado vídeo aí vem aqui fazer essa subida aqui no pico do giraguai olha bonito paisagem linda olha aí r 말씀드�ora roberta muito lá em cima viu pessoal a ventania grande na A caminhada é boa Todo mundo tem coragem de subir isso aqui não, pessoal 4km de subida Não é mole, não Não descendo Vou encerrar por aqui, pessoal Para não ficar muito longo para vocês assistirem Vocês que estão acompanhando o trabalho Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir Valeu, pessoal, tamo junto